Ainda, nos próximos dias, nós teremos bastante batalha, luta, algumas decepções, mas porque o Senhor está fazendo com que o mal seja exposto, para que nenhuma ilusão permeie mais o nosso coração. Não desista. A vitória será nossa. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Peço licença para, mais uma vez, entrar aí na sua casa, através das redes sociais, para levar para você um pouco de conhecimento, um pouco de discernimento, entendimento acerca da Palavra de Deus, das revelações, daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Pela infinita graça e misericórdia do Senhor, eu tenho permitido que o Senhor venha, através da minha vida, falar com o Seu povo, falar com a Sua igreja. Sempre eu deixo muito claro aqui, amado e amada, primeiro, a minha gratidão por você fazer parte da minha vida, da minha história. Muito obrigado por você me honrar com o privilégio de poder chegar aí, aonde você estiver, transmitindo aí uma palavra em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu quero sempre deixar claro, eu sempre gosto de deixar muito claro, amado, o meu compromisso com Deus, o meu compromisso com a Palavra do Senhor. Eu sou uma pessoa que gosto muito de brincar, gosto de brincar, gosto de se alegrar na presença do Senhor. Afinal de contas, nós temos a certeza da salvação aí. Ao meu ver, amado, é impossível alguém que conhece a Jesus, que tem a certeza da salvação, viver de cabeça baixa, viver deprimido, viver angustiado, viver como um perdedor. Não tem como. Nós somos em Cristo mais do que vencedores, todos os dias, em todos os momentos. Mas a minha aliança com Deus é muito séria. Eu abdiquei da minha vida, eu renunciei a áreas da minha vida, áreas fundamentais da minha vida, e quem me acompanha sabe disso. E eu não fiz isso, amado, para ser mais um na beira do caminho. Eu me coloquei realmente em 100% à disposição do reino de Deus e do próprio Deus. E eu quero compartilhar contigo aqui, agora, uma das visões que o Senhor me deu, estava orando, hoje é dia 29. Dia 29, nós estamos num relógio de oração, começamos com uma live já no dia 28, passamos do dia 29 em oração. Há milhares de pessoas que estão caminhando neste dia em oração, estão colocando diante do Senhor a nação brasileira. E eu estava aqui no meu quarto de oração. e agora há pouco. Foi nítido, foi muito claro, foi muito evidente. Irmãos, é importante também que quem assiste os meus vídeos e compartilha as minhas visões precisa estar preparado espiritualmente, porque eu não compartilho aqui algo da minha cabeça ou algo que eu li em um livro fantasioso. Não. Estou compartilhando daquilo que a experiência com Deus, os dons espirituais, os olhos abertos, e a Bíblia diz que o Senhor nos dá, é só pedir. Então peça também a Deus. Se bem que eu não pedi que o Senhor abrisse os meus olhos para o reino espiritual, mas com a sua graça e misericórdia Ele me fez, me deu essa dádiva. Que às vezes eu nem sei se é uma dádiva, porque é muito comprometedor. Você às vezes está orando com alguém, está enxergando demônios, você está dirigindo e ver ali situações, demônios territoriais. como agora. Eu estava aqui orando e foi nítido, amado, nítido, um ser maligno se levantou de uma forma assim assustadora sobre a nação brasileira. Sobre a nação brasileira. E eu ouvia, eu ouvi nitidamente essas visões, o Espírito Santo sempre me conduz, eu ouvi essa fortaleza se levantando. Eu vou tentar descrever um pouquinho para vocês, muitos, da cabeça dele até a planta dos pés, uma aparência de muito como se fosse um jacaré, muitas pontas, muitas ferpas, muitos espinhos. Isso, consegui encontrar a palavra. Muitos espinhos e muitas garras. Esses espinhos terminavam em garras. De maneira que, pelo que eu pude entender e pela visão muito próxima, se alguém chegar perto, fica grudado, porque, além de serem espinhos, a terminação deles é como se fosse um braço e aí a terminação vários espinhos menores. Então, isso não daria condições, não dá condições da presa fugir. E esse espírito, essa fortaleza se levantou e começou a bradar. Eu vi os pés, os pés dessa fortaleza entre Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, os pés ali, esmagando de uma maneira muito forte esses três estados. O outro pé estabelecendo ali suporte de sustentação, Mato Grosso, Goiás, parte de Minas Gerais, enfim, por aquela região. Eu estava muito, muito focado ali no centro, no centro do Mato do Brasil. e a cauda, a cauda, ele tinha uma cauda, e essa cauda estava o tempo inteiro balançando e quando ela balançava, o Senhor, o Espírito Santo disse para mim assim, você está vendo essa cauda? De tempos em tempos, quando ele balança essa cauda, ele libera, libera sofrimento, libera angústia, através de intempéries, através de situações da natureza, através dos elementos da natureza, fogo, vento, água, na região nordeste e parte da região norte. Já os olhos e a boca estão focados claramente para a região sul. E eu perguntei, e aí? Até porque eu sou da região sul. Eu perguntei ao Espírito Santo e o que ele faz? E ele disse assim, quando essa fortaleza, esse Espírito mau, abre a boca, ele libera fogo. Mas não é um fogo consumidor, é um fogo que age na mente das pessoas, dos moradores da região sul, gerando muito orgulho, muita resistência a palavra, e ao mesmo tempo, por causa do orgulho, o Espírito Santo disse, são pessoas que acham que conhecem a Deus, mas ainda não tiveram uma experiência profunda com Deus. Mas enfim, saindo dessa visão, saindo da explicação, de algumas explicações que o Espírito Santo me deu, eu perguntei, e por que ele se levantou? Porque ele emergiu da terra, a visão que eu tive foi que ele se levantou, ele emergiu, ele estava debaixo da terra, e ele se levantou e saiu ali. E o Espírito Santo disse assim, porque o Brasil tem declarado incansavelmente, insensantemente, sem parar, palavras de cura, palavras de libertação, e palavras de quebra de todas as forças que o mantinham preso, principalmente no passado. E aí o Espírito Santo começou a me explicar, e eu perguntei, o que seria esse passado? E ele disse assim, o brasileiro, desde o início da colonização, recebeu diversas vezes palavras de que não seria nada além do que uma boa colônia que produziria bons alimentos e material e suprimento e matéria-prima para os seus colonizadores, para os seus superiores, para os impérios que o dominaram. E isso inclui as nossas gerações, porque a gente quebrou uma porção de maldições, mas a gente não tem quebrado algumas maldições específicas e, sobretudo, a maldição de sermos sempre, de sermos sempre uma colônia. E eu comecei a entender o que Deus estava querendo me mostrar. Logo em seguida, já já eu volto aqui, mas logo em seguida, o Espírito Santo me levou num andar superior e me mostrou, amados, um gigante, um gigante, agora, um gigante todo de pedra e, assim, com contornos extremamente verdes. E, olha, é linda a visão, porque esse contorno verde, quer dizer, era um gigante muitas vezes maior do que aquela fortaleza que se levantou ali, muitas vezes maior e esse contorno verde o Senhor me mostrou eram árvores, árvores, gramíneas, enfim, e o Espírito Santo disse esse gigante é o Brasil. Essas árvores são as riquezas, são os frutos e tudo aquilo que essa nação ainda vai produzir, mas que, a partir do momento em que todo o mal foi extirpado dessa nação, esses frutos vão alimentar antes de qualquer outra nação os seus filhos e filhas. Você está entendendo que coisa tremenda, amado? Tremenda. Satanás lançou sobre o Brasil a maldição lá no começo, porque ele já sabia que esse país tem sim um potencial, ele tem uma aliança com o propósito de Deus muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. e aí o Senhor foi me mostrando, amados, tudo isso que nós estamos vivenciando foi necessário, foi necessário e para terminar o Senhor disse para mim assim, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para o caminhar de Jesus, volte um pouquinho. houveram momentos de alegria, o período em que Jesus esteve na terra foi um momento, foi um período de alegrias, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas abençoadas, transformadas, por onde Jesus passou, houve um tempo de paz, de alegria, de vitórias, de prosperidade, a gente vê uma porção de momentos em que Jesus mudou a história, impactou a história do povo, da sua época, da sua geração, mas quando tudo aquilo parecia assim, agora agora é só viver essa vida tremenda, maravilhosa, o Espírito Santo disse, o que é que aconteceu? Jesus foi julgado, condenado, principalmente por aqueles que diziam que o amavam, por aqueles que foram alvo dos milagres e bênçãos, ele foi condenado, além de julgado, foi condenado e foi colocado na cruz onde ele morreu, morreu, e ali se encerrou todo um ciclo, e o Espírito Santo foi me falando, presta atenção, amado, olha que tremenda essa visão, olha que tremenda essa visão, e o Espírito Santo disse, o que é que aconteceu depois? E a gente sabe, o que é que aconteceu? Jesus ressuscitou, ressuscitou e hoje o nome de Jesus tem poder e autoridade, e não só poder e autoridade para ele, mas para nós que cremos nele. Então, para terminar a visão que o Senhor me deu, o Espírito Santo disse assim, se levantarão ainda outros gigantes que estão submersos, que receberam sacrifícios para que das profundezas influenciassem a vida do povo brasileiro, mas todos eles serão expostos, todos eles terão que dar a sua cara, mostrar a sua cara, e o gigante que é a nação brasileira revestida do fruto do Espírito, arde destruir toda essa obra maligna. E eu disse, mas Senhor, como será? E ele disse, cada dia, em cada dia, se levantam novas pessoas, e o que está acontecendo no Brasil, palavras do Espírito Santo, é que todos os dias tem se levantado homens e mulheres conscientes conscientes da sua autoridade espiritual. E quando esse número, esse grupo chegar na totalidade definida por Deus, por Deus, então, tudo será desenrolado, tudo será consumado, e o Brasil realmente voltará a ser uma nação poderosa na face da terra. Mas antes será necessário passarmos por lutas e por momentos difíceis. Ainda nos próximos dias, nós teremos bastante batalha, luta, algumas decepções, mas porque o Senhor está fazendo com que o mal seja exposto, para que nenhuma ilusão permeie mais o nosso coração. O amor de Deus está sobre nós. Não desista, a vitória será nossa. Ah, mas está demorando para Deus um dia como mil anos, e mil anos é como um dia. Vamos descansar, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus te abençoe, se você ainda não me segue, me siga, faça o comentário, dê o seu like, é muito importante, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Tá bom? Olha, desculpa, porque hoje foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas é bênção, e eu precisava compartilhar contigo essa visão. E ó, descansa, amado. Eles podem tentar todas as coisas, eles podem até rir em um determinado momento, como o inferno riu de Jesus, que ficou morto por três dias, mas depois eles se arrependeram amargamente de terem rido de Jesus, porque ele venceu. Amém? Que é com Deus, beijão grandão, e abração bem fortão. Até o próximo vídeo. E aí E aí